Estou aqui em Cachoeira de São Félix, berço da história, de toda a história baiana, mas principalmente da independência do Brasil, onde aqui na Bahia a gente comemora o 2 de julho, onde nesses rios, em todo esse recôncavo, foi travada aí as batalhas, onde realmente houve derramamento de sangue, para que a independência fosse verdadeiramente declarada. Então aqui é parte da história, estou aqui à margem do rio Paraguaçu, onde também nós temos parte, nós que pertencemos ao Vale do Japipe, assim como outras regiões que tem rios que deságuam aqui, mas como é bom, bom, a gente vê esse rio aqui, correndo largo, cheio, forte, é claro, preocupado diante dos resíduos que são descartados às margens desse rio, e dos outros rios que são seus afluentes, como também dos pobres afluentes de dejetos, que ao longo dessas corredeiras, ao longo das suas curvas sinuosas, esses rios recebem de material hospitalar, de criação de animais, de fluente de esgoto sanitário, de várias cidades que vêm lá desde a racente desses rios e desse rio, que infelizmente faz com que a qualidade d'água nem sempre seja boa, e que precisa cada vez mais passar por tratamentos mais rigorosos, para que possa ser utilizada para consumo humano. A gente quer acreditar um dia que essa realidade seja transformada e que esses rios sejam recuperados, sejam preservados, porque a água é fonte de vida. E aqui em Cachoeira, do outro lado São Félix, vale salientar um ponto bastante diferente, porque o rio Gris também é sinônimo de economia, através da produção que vem do próprio rio, mas também da história, principalmente em Cachoeira e São Félix. É claro que tem outras cidades que contribuem para isso também, mas a riqueza patrimonial do seu casario aqui em Cachoeira é muito grande e a gente espera que o governo, o próximo governo ou o próximo governo que adivinhe, logo em breve, possa ter um olhar com maior carinho, vamos dizer assim, para que transforme tudo isso, que aqui já tem um grande potencial turístico, mas que transforme isso em economia, para que todo esse patrimônio, como já disse, do casario, da história, seja preservado, mas também esse corpo ídolo maravilhoso, que é o rio Paraguaçu, que mata a sede, tanto de Salvador, como algumas cidades da região metropolitana, e do Recôncavo. E como eu sempre digo, rio é vida, água é vida, e a gente precisa preservar para tê-lo, utilizar-o e também manter para as gerações futuras. Na realidade, não é deixar, nós já estamos utilizando o bem precioso das gerações futuras. tendo aqui o nosso apelo ao próximo governador, que dê um olhar mais carinhoso, mais atencioso, para o nosso Paraguaçu, para o nosso Jacuípe, em especial aqui também para a cidade de Cachoeira e São Félix, esse patrimônio banhão, esse patrimônio nosso nacional. E aí Obrigado.